Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta 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 Mano, 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 com a metade ao vicino, vai! A perna, a perna, com a perna, com a perna, com a perna, com a perna. Le mani, com a perna, com a perna. Sule mani se gira sul posto, agora não monta, e caia, se é arrivata, caia. Giro, giro, cambio e giro, dall'altro lado, dall'altro lado, giro, giro. Federica é pista, Federica, é vitalidade. E tutte le lingue, vai! Mano, mano, vai! Com a metade ao vicino! Vai! Fatti dieci, vai! Vai, ancora, ancora! Sei arrivata! Repitalo! A me que llevo! Le mani! Sèse... 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 Esses... Sur o o o o amulme Mas... Disse... Em... Esses... Sua mania... Às tribalas... Às tribalas... Às tribalas... Às tribalas... Esses... Esses... Vámonos! Quaranta minutos de swings... Vai... Vai! Vai que te pi Faça! Atenção que chega o tchau tchau Tchau, 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 prontos? Giro, agora, tchau, tchau Atenção que chega o tchau, tchau, tchau E aí, Giro, vamos E aí, Giro, vamos no posto Chiamando a atenção, Giro, Giro, Giro Sobrefiguri Da questo lado, vai A Mostra, vai, vai A gente piace Bom dia, Giro, bom dia